Uma doença que estava erradicada no Brasil volta a fazer vítimas, a rubeula. O alerta vale para nove estados onde há surtos da doença. A rubeula parecia controlada no Brasil. O número de casos confirmados da doença caiu de mais de 30 mil em 1997 para 351 em 2005. Mas um novo surto mostra que a ameaça ainda está presente. O Ministério da Saúde já registrou quase 1.600 casos este ano, em nove estados e no Distrito Federal. A situação é mais crítica no Rio de Janeiro, com mais de mil casos. Em seguida, aparece em Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo. É uma doença benigna que costuma ser transmitida por via respiratória, costuma evoluir em questão de poucos dias, uma semana no máximo. E normalmente a pessoa fica muito indisposta, incapacitada para o trabalho durante 4 ou 5 dias. A maioria dos casos de rubeula registrados hoje ocorrem em homens entre os 20 e os 29 anos de idade. São pessoas que não tomaram a vacina contra a doença na infância, porque na época só as mulheres recebiam doses da tríplice viral, que protege também contra o sarampo e a cachumba. A vacina é a única forma de prevenção contra a rubeula. As pessoas que quiserem se vacinar contra a rubeula devem procurar os postos de saúde. Os sintomas da doença são parecidos com os de um resfriado, dor de garganta, febre e coriza. Depois, o quadro pode evoluir para erupções na pele e gânglios por trás das orelhas e na nuca. A rubeula não mata. A doença só representa risco em casos de mulheres grávidas. Nem toda mulher que apresenta rubeula vai apresentar malformação fetal. O que se pode fazer hoje em dia, nós temos métodos bastante sofisticados para se fazer acompanhamento da criança dentro do próprio útero.